Música Caros colegas e professores, meu nome é Benedita Dolizete, sou do Polo Canangolândia e o tema do meu TCC foi sobre alimentação para idosos. Mas antes de a gente falar sobre alimentação para idosos, é preciso definir quem é o idoso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, idoso é toda pessoa com 60 anos ou mais. A alimentação é o meio pelo qual o nosso organismo obtém os nutrientes necessários para manter a temperatura corporal, o crescimento e a reprodução. Assim, a alimentação balanceada é de suma importância para que o idoso possa manter a energia do corpo. A mudança dos hábitos alimentares para o idoso traz diversos benefícios como agilidade de exposição, bem como melhorias significativas na saúde em geral. Nunca é tático para estabelecer rotinas saudáveis para a saúde, mesmo nas idades mais avançadas. O envelhecimento ocorre de formas diferentes para as pessoas no meio físico e mental e a desnutrição afeta diretamente na qualidade nesse ponto. Para manter a saúde, é necessário que tenha uma alimentação diversificada, composta por leites e derivados, carnes em geral, hortaliças, frutas, cereais e derivados, combinado com uma atividade física. A dieta precisa ajudar a manter os músculos, auxiliar na prevenção de doenças e é importante que todos os grupos alimentares citados acima estejam presentes, cada um em sua devida quantidade. Infelizmente, a pessoa idosa passa a comer menos por causa de algumas limitações. Nessa faixa etária, são necessários alimentos específicos e maior atenção quanto à combinação dos alimentos. O profissional responsável pela produção de dietas alimentares é o nutricionista. Por isso, é importante procurar um para adequar e balancear a rotina de forma correta. Somente o nutricionista irá garantir uma dieta com nutrientes, vitaminas e sais minerais. Caro colegas, envelhecer é natural, mas envelhecer com saúde é fundamental. Agora, os meus agradecimentos. A Deus, a Jesus, por ter dado sua vida por mim. As minhas filhas, a Amanda e Samara, que são motivo para que eu estude. Sem elas, não teria motivo para viver. Ao meu gênero, José Henrique, por todo o apoio que me deu durante este curso. Aos meus familiares e amigos, pelo incentivo para continuar a realizar o curso. Gratidão a todos os professores da Unicef, que com paciência ajudaram a vencer essa etapa da minha vida. Aos meus professores e orientadores, professora Priscila Cartacho e Diane Neves, meu muito obrigado pelo apoio e orientações. A Unicef pela oportunidade de ampliar meus conhecimentos através deste curso de extensão. Aos meus colegas de curso, que mesmo estando longe, estavam mais perto do que imaginávamos.